Nós encontramos uma jovem de 15 anos que, num desmoronamento de terra, ela perdeu o pai, a mãe e o irmão. Só ficou ela. Nós entramos em outra casa de uma senhora, são histórias que não tem como... Aquela história não apaga mais da minha mente nunca. Imagina aquela pessoa que viveu, que ela está no estado de choque ainda tal, que a casa dela foi arrastada com a família dentro pela correnteza. Ela não lembra nada, mas ela só lembra exatamente que seis dias depois foram encontrados os dois corpinhos dos filhos dela, crianças ainda. Então são histórias muito, muito difíceis. Essa reconstrução psicológica, emocional dessas pessoas. Meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Instituto Reste. Nós ainda estamos aqui no estado do Rio Grande do Sul, agora diretamente aqui de Porto Alegre, capital do estado. Como vocês sabem, estamos aqui em missão, além de buscando trazer ajuda humana, espiritual, material, aquilo que as pessoas tanto necessitam. Nós também viemos aqui com a missão de dar a conhecer o que exatamente está acontecendo aqui. É isso que a gente tem buscado transmitir para vocês, mostrar para vocês, aquilo que muitas vezes a grande mídia não tem apresentado, o que de fato aconteceu e, na verdade, o que ainda está acontecendo aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, para nos ajudar nesse trabalho, eu tenho uma alegria de receber hoje, na verdade, estou sendo recebida na casa deles. Tenho uma alegria de receber no podcast a Giovana Mel, vamos lá, empresária, comunicadora, jornalista. O currículo aí é vasto, mas, sobretudo, um coração gigante que, no meio de toda essa tragédia aqui no Rio Grande do Sul, se compadeceu dessas pessoas e foi lá na linha de frente para ajudar essas pessoas nas suas necessidades. Então, Giovana, que bom estarmos aqui. Que bom esse momento de partilha onde vamos poder partilhar com as pessoas que nos acompanham aquilo que, de fato, tem acontecido aqui em Porto Alegre, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Eu agradeço muito, muito o espaço, o trabalho, terem se deslocado de Fortaleza para Porto Alegre, do outro lado do país, porque nós precisamos ainda de muita ajuda. Muito foi feito, muito ainda está sendo feito, mas o trabalho é longo. Então, precisamos de vocês, todos vocês. Que bom, vamos unir forças nesse momento, com certeza. Estamos aqui também com o doutor Eduardo, médico-psiquiatra, que também esteve e está atuando também na linha de frente aqui no estado do Rio Grande do Sul, mais precisamente em Porto Alegre. Na verdade, daqui vocês estão atuando em várias outras cidades também, municípios, e vai poder nos ajudar também, porque a gente tem falado muito. Existe uma reconstrução que precisa acontecer e ela se dá em vários âmbitos. É uma reconstrução material, o espaço, o território. É uma reconstrução também espiritual. A gente tem tocado bastante nisso. Inclusive, estivemos conversando com sacerdotes, com sagrados. Existe também uma reconstrução psicológica, existe uma reconstrução emocional. Então, tenho certeza que hoje esse nosso encontro vai clarear bastante também para muitos que estão também aflitos e desejosos de entender o que realmente está acontecendo e quais são os passos que precisam serem dados daqui para frente. Porque parece, como muitas vezes a mídia deixou de mostrar, de apresentar, aquela comoção inicial ela afindou. Então, parece que tudo está ok, já voltamos à nossa normalidade. Mas não, existe todo um trabalho que precisa acontecer daqui para frente. Mas vamos lá do início. É muito importante para o Instituto Reste de estar aqui com vocês, porque eu tenho certeza que vocês viram, vocês vivenciaram, vocês testemunharam, vocês estavam ali quando tudo estava acontecendo. E nós nos deslocamos do Nordeste para cá, como eu falei inicialmente, para trazer essa ajuda e também para tentar entender o que estava acontecendo. A gente estava rezando à distância, mandando ajuda material à distância, mas não, vamos até lá. A gente precisa ver também de perto, a gente precisa entender o que está acontecendo, até para que a nossa estratégia seja mais acertada, de ajuda nesse momento. Então, vamos lá do início. Quando é que tudo efetivamente começou? Como é que tudo desencadeou aqui no estado do Rio Grande do Sul? É curioso essa pergunta, porque a gente pode trazer vários pontos, mas eu prefiro trazer do meu ponto pessoal, irmã, que foi quando eu saí de São Paulo e mudei para o Rio Grande do Sul em agosto para casar com o Eduardo. Nós nos conhecemos pela internet, justamente por sermos católicos, e nós decidimos que nós iremos construir nossa família aqui. Eu pisei em Porto Alegre, dia 22 de agosto, e de lá para cá, chuvas que não param mais. E todo mundo, é o El Ninho, nossa, a Giovana foi recebida com muitas chuvas, e a gente acabava brincando um pouco com isso, mas já começaram as primeiras situações difíceis, as tragédias ali em Lajeado, na região da Serra, em toda a região serrana. Nós estávamos um pouco mais distantes, porque a gente ainda não tinha esse envolvimento, pareceu ser uma coisa muito mais rápida e pontual, porque essa distância geográfica acaba que a gente não se envolve tanto. Até que as chuvas continuaram, virou o ano. Em setembro, teve uma inundação também, setembro do ano passado. Uma inundação, uma gente muito forte, muito importante. Pessoas vieram a óbito, muitas pessoas perderam tudo e começaram a reconstruir. Só que mesmo, sendo muito sincera, mesmo estando aqui, para nós ainda era algo distante. Isso que é curioso. A gente tem uma distância aí, quanto tempo de Lajeado, até que umas quatro horas, região serrana, uma distância de três, quatro horas de estrada. Não, para cá não é uma hora e pouco. É. Olha, dessa verdade. Então é mais perto. Só que a gente tinha essa ideia, não, está acontecendo lá em Lajeado, então a gente acaba ajudando através de amigos, financeiramente, né, faz um fixo aqui, um fixo ali, mas a gente não se envolveu tanto com essa causa, porque todo mundo entendeu que, ah, é mais um enchente, é passageiro, já está acostumado. É, conhecidamente, aqui no Rio Grande do Sul, a época de enchentes, né, a época de chuvas. Tem cidades que são adaptadas já, tipo Monte Negro, uma cidade que perto, as casas, dependendo dos bairros, perto do Rio, são mais elevadas já, dois a três metros, porque já está acostumado. E é sempre setembro. Então a gente, era algo mais costumeiro, né, por isso que é tudo tão diferente nessa época do ano. Não era para acontecer assim. Em maio, né, essa foi a surpresa. Mas, assim, sendo muito sincera, nós não nos envolvemos tanto, porque tinha essa ideia de que é uma coisa passageira, tem gente precisando de ajuda, nós vamos ajudar ali, dentro do possível, só que mais distante. Até que agora, em maio, curiosamente, nós iríamos nos casar no dia 4 de maio, era essa opção, dia 4 de maio, ou uma sexta-feira, dia 5 de abril, e o Eduardo falou, olha, não sei, esse ano está muito estranho, é o Ninho, melhor a gente casar em maio, porque maio não tem, em abril, desculpa, melhor nós casarmos em abril, porque não costuma ter muita chuva, é um dia ruim, sexta-feira, três da tarde, talvez não venha ninguém para o casamento, mas acho que é mais garantido essa data do que chover e ter um problema com enchente, parece que estava prevendo, assim. E aí, no dia 4 de maio foi o dia mais complicado que nós tivemos, aqui na nossa região, Porto Alegre e Canoas, e nós conversamos com muitos moradores nos abrigos, eu tenho várias histórias para compartilhar, e sem dúvida, dia 4 de maio foi o dia, assim, foi o pior dia da história para esses moradores e para nós que estávamos envolvidos, porque tem lugares que a água chegou a dois, três metros, tem lugares que a água passou o telhado, tem lugares que a água chegou a quarenta metros. O que mudou lá de setembro para maio agora, assim, porque a gente acompanhou também, a Giovana teve, está tendo um trabalho intenso nas redes sociais, não é, de buscando captar essas ajudas para poder aqui distribuir, ajudar as pessoas, e um trabalho incansável, nós acompanhamos, assim, todo esse trabalho. O que mudou de setembro para agora maio, assim, foi ver de mais perto ainda essa necessidade, porque teve, houve uma necessidade em setembro, houve outra agora nisso de maio, o que é que mudou ali de um cenário para outro, assim, para despertar na Giovana e se não, eu preciso cair aqui em campo, eu preciso ajudar essas pessoas? Eu acredito que o que mudou, além do tamanho da catástrofe, porque foi muito maior o impacto agora, mas pessoalmente falando, foi a minha adaptação ao ambiente, então, quando eu cheguei aqui em agosto, dia 22 de agosto, eu cheguei aqui sem saber onde eu iria morar, eu e o Eduardo não éramos casados aí, ainda, então as minhas coisas estavam, minha casa, minha mobília toda lá de São Paulo estava num galpão guardado, estava procurando apartamento, então eu não tive ainda preparo, nem de conseguir entender o que estava acontecendo, porque eu estava com muitos problemas pessoais, e algumas pessoas que me acompanham na internet, alguns seguidores, eles até falam, ah, Deus estava preparando a Giovana para isso, para que ela conseguisse dar esse suporte, e nessa época, quando aconteceram essas chuvas, nós morávamos ainda em Canoas, o Eduardo morou em Canoas durante muito tempo, eu cheguei e acabei acampando na casa dele, porque não tinha espaço para mim, minhas roupas estavam em malas, e nós estávamos decidindo, e aí, vamos pegar um apartamento maior aqui em Canoas, para nós dois morarmos juntos, montar um escritório, porque meu escritório, minha gravação, tudo dentro de casa, eu trabalho em casa, ou nós vamos para Porto Alegre, ou até eu cogitava a possibilidade de voltar para São Paulo, porque eu não sabia se eu ia conseguir me adaptar à vida, à cultura aqui no sul é muito diferente, parece que eu mudei de país, sabe? É muito diferente você crescer, viver no sudeste e mudar para o sul, eu acho que é uma diferença como no nordeste também. Então, eu realmente estava muito envolvida com as minhas questões pessoais, eu não estava conseguindo olhar para as necessidades do outro, até que de lá para cá, as coisas foram acontecendo e Deus foi providenciando, assim, ontem alguém até me perguntou lá no Instagram, ah, você acha que, me perguntaram assim na caixinha, você tem a sensação de que você estava no lugar certo, na hora certa? Eu disse, olha, eu não acredito muito em acaso, eu acredito em atitude, claro, surgiu a oportunidade, mas nós tomamos essa decisão de agora fazer acontecer, porque todas as ferramentas foram nos ofertadas ali e quando tudo começou em maio, o Eduardo vai poder trazer um pouco desse ponto, eu também já tinha mais amigos e contatos aqui, então eu já estava mais preparada, a gente já sabia quem contatar e qual cidade, em setembro, eu não conhecia quase ninguém, eu precisei desse tempo para me estabelecer, conhecer amigos do Eduardo, amigos de amigos, então até o trabalho que nós estamos fazendo agora com várias frentes, em vários estados, só é possível porque teve esse período de adaptação e hoje nós temos voluntários, amigos, eu tenho alunas que são pontos centrais de distribuição, de doações que eu vou contar, então foi um network, vamos dizer assim, um network bem construído ao longo desse período. Eduardo, como foi para o senhor, como foi essa inspiração também, a Giovana me puxou para esse trabalho, como é que foi também diante desse cenário, como é que você deu início desses trabalhos também, porque eu sei que eu falava ontem que o senhor foi lá, estava nos botes resgatando as pessoas, tirando as pessoas ali naquele primeiro momento, como é que foi isso? Acho que a Giovana trouxe bem o cenário de como isso foi construído para nós dois, e até isso, a gente não fala em sorte, mas em providência divina, porque talvez tanto em magnitude de setembro para abril, maio, foi tudo muito diferente e que deu tempo de se construir toda uma rede sem saber, mas de aprimoramento e de amizade mesmo, porque a Giovana sempre teve esse network muito bom e a gente começou se... é algo que tu vai te impelindo de fazer algo, né? Eu como médico já atuei em vários lugares completamente diferentes, a gente sai da medicina achando que sabe alguma coisa, eu já trabalhei em emergência, em posto de saúde durante muito tempo, depois trabalhei no serviço prisional, saúde prisional, depois comecei a atuar na psiquiatria, então internação psiquiátrica são mundos completamente diferentes mesmo que dentro de uma área e a gente, quando a gente começa a enxergar essas demandas a gente tem que se mover e eu lembro que a gente estava no final de semana, começou acho que foi numa quinta, dia 29 para 30, vinha quase 10 dias de chuva aí interromptamente assim, sabe? E muita água e aí na quinta e na sexta a gente começou a... porque a notícia vem também em ondas, né? E a gente, não, olha, está enchendo, está subindo, ah, o nível está tanto, o nível do Guaíba está tanto e tal, não, beleza, só que depois que começou a inundar, não parou mais, isso é uma coisa muito diferente do que de algumas enchentes até, o pessoal de Minas, tem pacientes que moram em Minas e auxiliaram lá em Brumadinho, é algo que mesmo os que estavam lá, ela veio e passou, aqui não, aqui a gente está 30 dias com água, então é um negócio muito diferente, e aqui foi caindo a ficha, essa água foi subindo, é, então, 29, 30, dia primeiro, eu lembro que a gente estava no sofá ali no sábado, muita chuva e a gente começou a ver relatos e acompanhar. o seu irmão ficou preso lá na serra, o Eduardo tem um irmão na serra que ficou preso, lembra? Os primeiros relatos, na verdade, durante a semana foram do meu irmão, que começou a desmoronar muita coisa lá e ele ficou sem luz, a casa, um pedaço do terreno desmoronou, ele teve que dormir, foi levar os cachorros deles para não ser prejudicados, levaram um hotel de cachorro e não tinham como voltar para casa, dormiram lá no hotel, mesmo no quarto do proprietário. No quarto dos cachorros, né? Ele dormiu no hotel com os cachorros, até o hotel de cachorros. E aí, a gente demora, né? Eu acho que essa questão da rede social é algo que eu também trabalho muito de entender qual é a nossa realidade mesmo e o que é por nosso imaginário. Então, tu olhar algo acontecendo na internet, tu pode sentir menos ou mais do que realmente é. É diferente do que o real. Uma preocupação nossa no início, porque a gente sabe que hoje a internet funciona a base de engajamento. Então, a gente já não sabia mais. Será que isso é a imagem de hoje? Será que isso é sensacionalismo? Será que isso realmente está acontecendo? Só que aí, o curioso foi que, nesses primeiros dias, o Eduardo, ele entrou lá, ele foi para Canoas, a gente só conseguiu ir para Canoas no dia 5, porque no dia 4, que foi o pior de um sábado, o caminho entre Canoas e Porto Alegre tinha cedido uma das estradas, a freeway ali, que cedeu, foi a freeway. E o outro caminho que era do aeroporto estava lagado. Então, nós não tínhamos como acessar Canoas. Então, no sábado, qual foi a minha primeira ideia? Foi assim, eu falei, bom, primeira ideia é pedir ajuda, porque eu tenho muita gente ali, eu tenho muita gente muito importante que me segue. Então, eu vou gravar um vídeo, sensacionalista, falando a verdade de que a gente precisa de ajuda. Então, essa foi a primeira coisa que eu fiz. Eu falei, olha, enquanto está todo mundo olhando para o show da Madonna, eu preciso de ajuda porque tem corpo boiando. Foi isso que eu falei no vídeo. A gente precisa de ajuda, o Rio Grande do Sul sozinho não vai dar conta. Então, ali eu já anunciei o colapso que o Estado iria entrar. E não havia essa cobertura por parte da grande mídia, estava silenciado? 100% silenciado. Eu trabalhei na grande mídia durante muitos anos, fui jornalista de 15 anos de carreira, 7 anos eu trabalhei dentro da televisão. E zero comentário sobre isso. Tinha uma reportagem ou outra no G1, alguma coisa ali no portal UOL, mas na grande mídia, na televisão, nós estamos falando aí da televisão que tem 22 pontos de audiência. Cada ponto de audiência 60 mil televisores ligados. Zero comentário sobre isso no sábado. Ali no domingo também, ainda falando um pouco sobre a repercussão do show e outros assuntos, mas começaram a falar alguma coisa. Acho que na segunda, na terça, o Jornal Nacional veio para cá com uma tentativa de cobertura, mas sem sucesso porque a população também não aceitou que eles trabalhassem ali. O fato é que a partir do momento que eu vi que a gente não tinha como ir para Canoas e lá era o maior desafio, eu fiquei focada nessa comunicação, então pedi ajuda, comecei a pedir muita ajuda e aí começou a chegar ajuda de tudo quanto é gente. Pessoas começaram a me transferir dinheiro, só que mesmo com o dinheiro a gente estava com dificuldade de comprar porque as coisas começaram a sumir das prateleiras. A primeira semana que nós estávamos na rua trabalhando, quando a gente conseguiu ir para os lugares porque a gente entendeu quais eram as necessidades, nós ficamos à base de Huffles e Guaraná porque não tinha água. Literalmente, eu tinha meio galão de 20 litros de água em casa, tinha mais um galão que eu falei, bom, esse galão vai para o seu pai porque eu estava preocupada com o pai dele e aí o meu sogro ficou sem luz, sem água, aí eles vinham para cá para tomar banho, a nossa água começou a ser racionalizada. Não havia para comprar aqui em Porto Alegre? Não havia água para comprar. Não havia água para comprar. as águas... É parecido com o pânico inicial que teve na pandemia, essa questão da mídia e postos de gasolina. No primeiro dia, em Porto Alegre, não tinha nada de alagamento em Porto Alegre e estavam todos os postos... Filas e filas. gasolina e aí todo mundo com os postos de gasolina. Esse efeito pânico mesmo que a mídia gera exacerbadamente no ser humano. Então, começou a sumir tudo e a gente ia no mercado, bom, eu falei, calma, eu sou sempre o fleumático da história, então, calma, vamos ver o que está acontecendo. Não precisa fazer estoque, ele falou. Não, tem que, vamos ver se está faltando, vai faltar gasolina mesmo porque o pessoal está enchendo. Eu falei, não, calma, o tanque está cheio, vamos ver se é isso mesmo. Então, é uma onda inicial. E muitos postos aumentaram a gasolina para 10 reais o litro, geralmente aqui o quê? 5, 40? O pessoal se aproveita muito disso, né? E aí a gente foi no mercado e não tinha mais nada. Água não tinha, os corredores de água não existiam mais. Aí o pessoal começava a se tocar a coisa. Geralmente são as pessoas que não estão passando por aquele problema ou lá perto, né? Nem perto de necessidade, assim, sabe? Então, eu vou pensar em mim. Isso acontece sempre. Faz muito isso. E nesse movimento, nesse sábado que a Giovana começou a articular, eu tenho um amigo meu que é da Brigada Militar e eu fiquei sabendo pela Giovana também que ele estava indo a Canoas. Porque existe um acesso a Canoas que a gente tem que passar por uma outra cidade, cidades menores, só que é o dobro do tempo. E para fazer esse tempo, normalmente, daria uma hora e pouco. com o trânsito e com esse fluxo do jeito que estava, estava demorando quatro horas, cinco horas e eu vi em alguns dias até oito horas para demorar. Então, eu falei com ele e vendo os vídeos, eu tenho muitos amigos da saúde em Canoas, pessoal do SAMU, eles me mostrando e me mandando e tal, eu falei, não, tem que fazer alguma coisa, não dá para só eu ficar aqui dentro de casa e ficar atendendo online e não é agora o momento. São aquelas fases da catástrofe, né? E aí, mandei mensagem para ele e falei, cara, que hora que você está indo? Tu vai para a Canoas amanhã, domingo de manhã? Daí, amanhã às sete horas a gente está saindo do batalhão e tal, vem que eu te volto na viatura e a gente vai junto. Separei umas coisas, falei para a Giovana, olha, eu vou. Aí a Giovana... A gente montou um kit, né? Você não sabe nadar. É, fiquei preocupada porque ele não sabe nadar. Ele me promete que você não vai entrar na água porque ele não sabe nadar, porque acontece também, o pessoal quer resgatar e acaba causando um problema. Sim, frequente. Isso aconteceu, inclusive, nas situações de doações, assim, às vezes gente que queria ajudar acabava atrapalhando, mas porque é isso, ninguém está preparado. Não tem um policial, não tem um brigadista, não tem um bombeiro, ninguém, ninguém, nem as empresas, a Sabesp veio para cá para tentar ajudar eles com a amenda da água e não sabia o que fazer porque foi algo que nunca aconteceu antes, né? Mas nessa situação toda, assim, dele ir para lá, a gente, ele pode contar assim, a gente via como as pessoas estavam precisando desse acolhimento e por isso que o trabalho das irmãs é tão importante, né? Sim, sem dúvida. É, aí eu consegui no dia seguinte, de manhã, estava lá com ele, falei, bom, nem sei o que vou fazer lá, né? Só, só vou, né? Porque antes da psiquiatria vem a medicina, então a gente é médico antes de qualquer coisa. E eu falei, vamos lá, vamos ver o que está precisando. Só que é justamente isso, é, ninguém está preparado, para uma catástrofe, né? É um acidente, se a gente parar para pensar no sentido da palavra, ele é um acidente, é algo que a gente não esperava e começou a acontecer, por descuido, enfim, responsabilidade de quem for, mas é algo que não se esperava. E aí, com a viatura que eu consegui, com esse meu amigo, a gente demorou duas horas e pouco para chegar lá, inclusive cortando caminhos, que era o único jeito de chegar. Então, quando a gente chegou lá, a gente chegou na, na, na beira de onde estavam saindo os resgates, de um dos maiores bairros, que é a Matias Velho, e muita gente, muita gente. Só que o Matias Velho é o segundo maior bairro da América Latina, em área, em extensão. Então, o pessoal ia buscar e já estavam, vamos pensar assim, já estavam há um dia e meio, dois dias, tentando resgatar algumas pessoas. E eram muitos barcos, muita gente de Santa Catarina, do Paraná vindo, o pessoal, isso foi algo bonito de se ver, porque o pessoal se mobilizou, vindo de caminhão, de caminhonete, trazendo barco, jet ski. Então, ainda no terceiro dia, tinha gente chegando para ajudar. não tinha o que ser feito, porque o pessoal estava tentando se organizar. E aí, a gente chegou, montou lá, eu cheguei, coincidentemente, tinha um pessoal da enfermagem lá, eu sou médico, estou aqui para ajudar também. O pessoal da polícia estava ali, os barqueiros tirando, e a gente fez um centro de triagem ali. Improvisado. E assim, é bem improvisado mesmo, é coisa de guerra. Não, tem uma lona aqui, bota uma lona ali, senta aqui, bota cobertor aqui. E o pessoal saindo do barco, a grande maioria, fisicamente saudáveis, com lesão de pele, com muito contato com a água, com risco, aumentando o risco de infecções, tétano, outras infecções bacterianas, e principalmente leptospirose, que é uma coisa que você não vai ver no início, ela vai se desenvolver, às vezes, até 30 dias depois. É uma doença que ela é muito silenciosa no início, e quando desenvolve casos graves, você vai para o hospital, tem quase 40% de letalidade. Então, é uma patologia muito grave. E aí, a gente já começou com outros contatos, com infectologista, e eu falei, não, vamos fazer profilaxia, existe um tratamento profilático. Entrou todo um debate, o pessoal dizendo que não, que não deveria fazer, que ia faltar medicação, de novo, em momentos de catástrofe, você tem que fazer o que dá para ser feito, você não vai ficar pensando em, se faltar medicação. E, obviamente, não ia faltar medicação, porque o próprio tratamento profilático, é uma medicação que não se usa tão frequentemente, e são dois comprimidos, de uma medicação específica. Nisso, a Giovana já estava fazendo contato, com outros médicos de outro estado, para conseguir estoque, se nós precisássemos dessa medicação, para não deixar nenhum hospital, desassistido, como era o discurso, de algumas pessoas da mídia. Ele ficou, enquanto ele ficou lá, ele foi mandando mensagem, então, assim, olha, a gente vai precisar de tal medicamento, a gente vai precisar de muito. Aí, o que eu fazia? Então, tá, já ligava para alguém em Florianópolis, literalmente, carregamos dois carros, dois jips, com medicação, veio para cá, eu montei uma farmácia, dentro de um ateliê, que foi onde eu fiz meu vestido de noiva. Então, assim, foi mais ou menos assim, e tudo providência divina, as coisas iam aparecendo, sabe? De repente, eu não sei como, chegava no meu WhatsApp, assim, eu tenho um carro saindo de Florianópolis, com medicação, onde eu entrego? E eu falava assim, onde que essa pessoa apareceu, sabe? Foram umas... E aconteceu tudo tão rápido, ao mesmo tempo, né? E tinha um dia que eu já não sabia mais se era segunda, se era terça, se era quarta, se era dia quatro, dia cinco, acho que o dia quatro, dia cinco foi sábado e domingo, foram dias mais tersos, a gente tem muito claro ali, né, amor? Foi dia cinco, foi o dia que ele foi mesmo lá para a linha de frente, que ele estava lá com as pessoas, mas depois disso, olha... Nós tivemos no Matias Velho, né? só que agora já, depois que a água já havia baixado, as pessoas estavam voltando para limpar as casas e tudo, mas é um cenário desolador, assim, nós ficamos mal no dia que nós fomos, assim, eu já fiz um vídeo numa casa que eu entrei, que era de milhares que estão naquele mesmo estado, assim, o que é que aconteceu aqui? Porque não tem nada no lugar, não tem nada no lugar, eu entrei na casa da Dona Vera, de 74 anos, mora sozinha naquela casa, teve que sair, e os filhos estavam lá, foram para tentar organizar para ela voltar, e ela voltaria no outro dia, eu falei, não traz ela agora, 74 anos, tudo que ela construiu na vida dela, assim, materialmente, está aqui, mas não tem nada no lugar, não se aproveita nada, imagina essa senhora entrando naquela casa, no estado daqueles, não sei se ela vai suportar ver isso aqui, mas um cenário, assim, e espiritualmente, porque também tem isso, a gente desceu em Florianópolis, veio para Santa Catarina, de carro, e tudo, assim, uma atmosfera diferente, quando a gente cruzou o estado, entrou no Rio Grande do Sul, assim, a gente sentiu um impacto aqui, e o bairro Matias Velho, assim, foi um dos que mais nos impactou, assim, uma desolação mesmo, assim, que a gente percebeu lá, mas como é que foi o... O inicial, é exatamente o que você está descrevendo, porque, na hora, a gente estava mais preocupado em estabilizar questões clínicas, assim, clínica, a gente fala assim, clínica é sempre soberana, né, veio pressão, e a gente não tinha nada de equipamento, né, eu ia mandando mensagem para a Giovanna, pegar algumas coisas que eu tinha em casa, né, um esfigma, um esteto, falei, vamos ver, porque a gente não sabia o que ia encontrar, né, o que ia... E aí, medicação para pressão, porque as pessoas, o cenário da pessoa que saía do barco, era com a roupa do corpo, alguns encharcados, outros secos, era a única diferença que eles conseguiam, mas era a roupa do corpo, e mais nada, né, então, a senhora tomou algum remédio? Ah, eu tomo, mas não peguei, mas não tenho, mas não sei o que, pressão. Não sabe o nome, a quantidade. Não sabe o nome, né, e assim, uma população, mesmo por ser um dos maiores bairros da América Latina, também os bairros socioeconomicamente mais afetados, né, de canoas, os bairros mais pobres de canoas, então a população ali, ela tem uma dificuldade já de acesso no geral, saúde, enfim, saneamento, tudo, isso foi só exacerbando, então quando a pessoa chegava ali, tu já via o que ela vivia lá dentro, durante muito tempo, mas de uma forma que o pouco que ela tinha, ela perdeu. Então a gente tentava, e eu, né, principalmente por ser da área, né, da saúde mental, estabilizava, media a pressão, frequência cardíaca ok, o enfermeiro feria sinais, a gente ia conseguindo, ah, a gente precisa de não sei o que, eu chamava o pessoal da brigada, que foi lá e comprou o remédio para a pressão, assim, uma hora para conseguir, mas voltava, a gente precisa de alguns remédios desses, ah, um aparelho de glicose e tal, por quê? Porque fazia esse, essa avaliação inicial, essa triagem, e já era direcionado para um abrigo. Muitas vezes, vinham em barcos diferentes, né, porque um foi salvo pelo jet ski, e o outro por um barco com 4, 5 pessoas, aí vinha uma idosa, que era casada, com seus 80 anos, já, com algum grau de demência, e, não, eu tenho que esperar o meu marido, mas a gente nem sabia em que barco que o marido estaria, né, e se viria, se existia, e se ele, se ele sobreviveu. Exato. Houve óbitos ali em Canoos, houve óbitos ali em Canoos, então. Sim, 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 hoje, ainda, estão aparecendo, e contabilizando algumas coisas, pessoas que ficaram em casa, que foram afogadas, lá no dia mesmo, a gente não recebeu nada, né, porque a água ainda, inclusive, estava subindo, né, mas o relato dos barqueiros, tinha um conhecido da brigada militar que passou, tinha passado as últimas 24 horas, indo e vindo, sem parar, buscando gente, falou, olha, tem corpos, só que de madrugada, às vezes podia ser corpo de animal, porque nos primeiros dias, a pessoa até conseguia sobreviver, né, se segurando e tal, às vezes. E teve uma senhora, ali na casa dos seus 65, 66 anos, que ela, ela e o marido conseguiram ser resgatados juntos, o filho mora no interior, numa cidade aqui, não conseguiu recebê-los, até por essa questão de logística, né, foi logo nos primeiros dias, e ela falou, nós estávamos na lista desaparecidos, então, o nosso filho achou que nós não tínhamos sobrevivido. Então, olha como a comunicação ali é falha, porque deve ter muita gente que está por aí, perdida, que não conseguiu encontrar a família, saiu sem o celular, a gente não sabe se veio a óbito ou não, mas, às vezes, a pessoa está em algum abrigo, e não teve esse contato. Então, ela conseguiu, por outras pessoas, porque ela estava sem celular, ela conseguiu contatar o filho, comunicar com o filho, e avisar que ela e o marido estavam bem. Só que, ela também relatou, que isso é uma coisa que eu perguntei para ela, eu falei assim, dona Rosa, por que que não saíram de casa? Por que que demorou tanto para sair? Aí, ela contou, olha, eu morei na Matias por 50 anos, 65, desde os 15 anos, ela morava lá. A água sempre subia, só que a água subia, assim, aí ela apontou, assim, para o joelho de um rapaz que estava em pé, né? A água subia ali no joelho dele, então, a gente estava acostumado, a gente já convivia com isso, uma vez por ano, a água subia. E ali na Matias, no fundo, se vocês olharem no mapa, lá no fundo, passa uma parte da lagoa, que eles chamam de rio, e lá tem o nome de prainha, né? Então, eles estavam super habituados a conviver com essa água pontual, só que ela disse que, na casa dela, que tinha dois andares, ela, do segundo andar, ela via as pessoas na rua pedindo Uber para ir embora, começou a chover, uma ventania muito forte, e de repente, ela viu a água vindo como se fosse um mar mesmo, onda. E aí, ela começou a abrigar as pessoas na casa dela, gente que ela nunca viu na vida, que estava pedindo Uber para tentar ir embora, as pessoas entraram na casa dela, a água começou a subir, começou a subir, começou a subir, ela teve que ir para a casa da vizinha, não sei como eles fizeram isso, conseguiu pular para a casa da vizinha, aí a vizinha já tinha uma laja a mais, como se fosse um terceiro andar, essa vizinha morava ela e a filha, e elas viviam só de comer comida teleentrega, que eles chamam aqui, que é pedir pelo aplicativo, só que de repente, tinham 15 pessoas na casa e nada para comer, e eles ficaram lá dois dias, até conseguir ser resgatado, porque, é isso que o Eduardo falou, passava um jet ski, e conseguia levar uma pessoa, então leva a pessoa mais debilitada, mais fraca, que não está bem, às vezes separa da família, e tem outras coisas que a gente nem imagina, que com certeza está acontecendo, porque é um estado com, enorme, 498 cidades atingidas. E hoje, como é que nós, como é que estamos aqui, em que fase que nós estamos, só que tem as fases, né, da calamidade, da tragédia, e como eu falava no início, a mídia para de falar, então parece que tudo passou, que tudo voltou à normalidade, mas como é que estamos hoje aqui, que fase nós estamos dessa calamidade? Quando nós falamos em gestão de crise, e eu já atuei um pouquinho em gestão de crise, voltado mais para a imagem, marcas, as empresas, a gente sempre tenta dividir em fases, para entender como que será feita essa estratégia, porque nessa hora tem que ser muito racional, a gente não pode agir pelas emoções, pela emoção, então eu enxergo quatro fases, não sei se o Eduardo vai concordar comigo, assim, a primeira fase foi a de emergência, então resgatar as pessoas o mais rápido possível, com vida, e claro, a base da pirâmide, alimentação, né, então você só está alimentada, só está com a barriga cheia, a gente depois pensa no restante, então essa foi a primeira etapa, necessidades básicas, a segunda etapa foi organizar os abrigos, e tentar essa comunicação entre as pessoas, roupa, colchão, quem está onde, a segurança das crianças, que foi um assunto muito complicado também, porque aconteceram coisas bem difíceis, depois veio a terceira etapa, que é justamente esse momento que eu vejo que as irmãs atuaram também ali, de visitar as casas, de tentar retornar para as casas, a limpeza, limpeza, ainda está acontecendo, né, essa semana, eu consegui liberar uma verba que eu considero pequena, porque foram para poucas famílias, mas eu consegui liberar 20 mil reais em doações, só para comprar cloro, alvejante no geral, é muito difícil a limpeza das casas, né, onde a gente entrou, assim, uma das casas, que estava voltando a ter um aspecto de casa, assim, eu perguntei, o senhor está aqui há quantos dias limpando essa casa? No fim, eu estou aqui há uma semana, uma semana, todos os dias, limpando aqui, e assim, não sai com lava-jato, tem que ter os produtos, porque senão, que é um óleo, lá em Machias Velha, era um óleo, assim, de esgoto mesmo, ela falou, assim, então é muito difícil a limpeza das casas, e requer o material, recurso, eu perguntei, a senhora ontem que a gente conta, mas como é que está limpando a casa? Eu estou usando água, que é o que eu tenho, mas não está adiantando a água com um produto normal, e o pessoal pedindo doação de um produto correto para usar na limpeza. É preciso de muito sabão, muito cloro, e claro, aí tem que ter um rodo específico, porque o rodo normal não consegue tirar a lama, e cada casa, cada local é uma necessidade diferente, porque onde tem lama, eu preciso de rodo e água quente, para a lama amolecer e puxar o rodo, só que às vezes não tem água, aí às vezes eu forneci algumas vapes, que é aquela lava-jato, só que ali não tem energia, então como é que você ligar? Ah, VAP, eu preciso de um gerador, só que esse gerador funciona diesel, então eu preciso comprar diesel. Então assim, são necessidades que vão surgindo, e muito personalizadas, tanto que em um dos momentos, eu tive até um, muito colérica, eu tive um conflito com alguns dos voluntários, porque eles estavam, o que eu fiz, a minha estratégia? Bom, são essas fases, a quarta fase é a reconstrução das casas, eu não vou conseguir atuar na reconstrução, porque eu não tenho nada de engenharia, então essa é a quarta fase, que é, será que o pilar realmente funciona? Será que dá pra morar nesse teto? Essa parte eu não vou atuar, mas eu vou atuar de frente nessas primeiras necessidades, e eu atuei principalmente na segunda e na terceira fase, que é onde eu tô agora. Bom, atuei nos abrigos, junto com o Eduardo, medicação, atendimento psiquiátrico, muitos ex-usuários de droga, o Eduardo vai poder falar sobre isso, surtos psiquiátricos dentro dos abrigos, aí apoio também, a gente criou grupos de médicos, pra fazer atendimento, tanto pra leptospirose, doenças gerais, pras pessoas conseguirem, receita e medicação, então tem médico do Brasil inteiro, atuando nesse grupo de WhatsApp nosso, e um segundo grupo, só voltado pra psiquiatria, e um amigo do Eduardo Nuno, criou um terceiro grupo, só de psicólogos, então as demandas vão chegando pelo meu perfil, porque eu faço essa comunicação, aviso, chega a demanda, claro, a gente consegue fazer um filtro ali, uma triagem, eu parei toda a minha equipe, todo o meu trabalho no Instagram, meu marketing, venda de curso, tudo, minha equipe ficou 100% direcionada, em gerenciar esses grupos, em paralelo, eu criei outros grupos, com alunos e seguidores, e gente que foi surgindo assim, que eu nunca vi na minha vida, brotando no chão, e eu criei grupos, destinados a outras ações, então hoje a gente tem o grupo da limpeza, que tá direcionando essas questões, a limpeza, teve um grupo das jaquetas, que as irmãs fizeram uma doação, muito generosa, com o dinheiro, que foi recebido, recadado pelo instituto, e aí teve uma hora, que eu até falei, gente, para, porque eles queriam fazer kits, para as pessoas, vamos fazer um kit de roupa, com uma jaqueta, com uma calça, com uma meia, para o senhor, eu falei, mas ele precisa de uma jaqueta, com uma calça, com uma meia, não, ele precisa só de uma jaqueta, a calça eu posso dar para outra pessoa, a mesma coisa, a questão da limpeza, eu não liberei compra de rodo, para todas essas voluntárias, esses grupos, então eu tenho uma pessoa em Estrela, eu tenho uma pessoa em Esteio, eu tenho uma pessoa em São Leopoldo, eu tenho uma outra pessoa em Novo Hamburgo, tem uma pessoa em Canoas, essas pessoas abriram centros de distribuição, e eu comecei a direcionar caminhões, e dinheiro para lá, porque às vezes o caminhão, não chega tão rápido, e eu falei, qual é a necessidade, eu quero necessidades personalizadas, eu quero saber, o que a pessoa realmente precisa, porque nessa hora, os números são muito altos, a gente não compra 200 reais em produto de limpeza, a gente compra 20 mil, 30 mil, 40 mil, então eu não posso errar numa conta em produto de limpeza, eu não vou comprar 300 rodos, e gastar 10 mil reais em rodo, estou chutando, nem sei se é isso o valor do rodo, mas eu não vou gastar 10 mil reais em rodo, porque esses 10 mil reais, pode ser o sanduíche, para o pessoal lá de Canoas, que na verdade precisa só de alvejante, sabe, então, olha, foi um desafio, e aí muitos voluntários, muita gente querendo ajudar, e não sabia como, aí a colequice baixa, sabe, eu vi meio general, assim depois eu saio pedindo desculpa para todo mundo, falar, vocês me desculpem, mas agora eu tenho, eu tenho que resolver, então eu atuei muito nessas fases, enquanto eu estava nessa frente, indo muito para a rua, entregando doação, e nossa, nosso carro, está até engraçado, porque a gente, cabe tanta coisa nesse carro, assim, uma mágica, aquele pequenininho, a gente colocava tudo lá dentro, teve um dia que eu fui dirigindo, eu consegui um helicóptero, e aí eu fui dirigindo, assim, por Porto Alegre, até chegar na base, a base aérea, e eu não conseguia ver o retrovisor de cá, nem o de lá, só que eu tenho o terço, eu segurei no terço, falei assim, nossa, minha Virgem Maria, a senhora vai na frente, guiando esse carro, porque está chovendo, e eu só tenho esse espelho de cá, esse retrovisor esquerdo, tá, então, a senhora guia esse carro, eu cheguei, eu não bati, deu tudo certo, e em paralelo a isso, o Eduardo gerenciando os grupos, e fazendo atendimento psiquiátrico, nessas duas fases, de emergência, e de início de reconstrução. a situação dos abrigos, ficou bem complicada também, com o passar dos dias, inicialmente não, todo mundo chegava, mas com o passar dos dias, e eles não voltavam para casa, digo isso que a gente visitou alguns abrigos, e alguns coordenadores ali, relatavam assim, da dificuldade, que começava a surgir, às vezes as necessidades, uma coisa, e começou a ficar bem complicada, a situação dos abrigos, né? Sem dúvida, sem dúvida, e foi uma das coisas que eu falei, acho que no primeiro ou no segundo dia, né? Porque quando eu fui para lá, a primeira demanda que tinha, de tirar do barco, era essa a clínica. Sim. E aí quando eu calmava a pessoa, eu via que o sinal estava bem, eu olhava para ela, conversava, eu falei, calma, respira, e aí desabala. E aí elas começavam a chorar, 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 porque perderam tudo. E algumas, ah, em setembro eu já perdi, e agora eu tinha ido para outra casa, e era assim, né? Perdeu em setembro, foi para uma outra casa, perdeu, tudo de novo. E agora, também, a pessoa estava numa casa, começou a alagar, foram todos para outra, tinha gente com 30 pessoas dentro da mesma casa. Então, assim... Teve pessoas que foram para abrigos, que depois inundaram, e tiveram que ir para outros abrigos. Teve pessoas que a gente encontrou, que mudou de abrigo duas vezes. Exato. E aí tu vê, é um... Pode se tornar um trauma, em cima de trauma, né? E eu concordo com essas fases, principalmente porque essa fase aguda, é em qualquer... Eu sou muito sistematizador das coisas, né? Porque tu consegue... Quando a gente vai dar uma olhada na terapia comportamental, tu traz... Primeiro tu elucida um pouco as coisas para depois saber onde agir, né? Que é o que a Giovana estava... Está dizendo, e agora vem outras fases. Então, quando tu estabiliza um pouco a parte clínica, né? Não tem nada grave, risco de vida. Bom, abrigo. Então, segunda fase, teto, né? Dar um teto para as pessoas, um local para elas ficarem. Aonde? Não sei. Aí tem que ter outra equipe para fazer isso. Uma terceira fase é o quê? Conseguir mantimentos. Aí sim, alimentação, roupas e... A quarta fase, para mim, eu trairia cinco fases, porque a reconstrução, eu acho que ainda vem, mas a quarta fase ainda é a estabilização dentro de um ambiente totalmente diferente do que tu está acostumado. Um monte de gente diferente, tem vários e vários estudos comportamentais da década de 50, 60 e de lá para cá, dessas alterações comportamentais em ambientes fechados. Porque se a gente parar para pensar um pouquinho, as pessoas estão lá, primeiro, por um trauma, porque perderam tudo, contra a vontade e muito separados dos seus familiares com regras. Com pessoas que elas nunca viram na vida. Exato. Então, assim, grupo diferente, longe dos familiares e regras. Não deixa de ser um aprisionamento. Sim. Para o bem, óbvio, mas é uma situação de aprisionamento, porque muitos deles, inclusive, até para o controle do abrigo e para a manutenção da ordem, eles não poderiam ficar saindo e voltando. E aí a gente entra nas questões de saúde mental e de dependência química, muito alcoolista, muito usuário de álcool. E aí eles queriam sair, beber e voltar embriagado, que começavam as desinteligências, as discussões, riscos de abuso, de agressão, de um milhão de coisas. Algo que sempre existiu e já existe muito tempo dentro dos bairros, dentro das casas, dentro da comunidade, mas que foi aflorada ou pelo menos desmascarada, porque esse pessoal teve que sair e ser colocado lá. Então, no primeiro ou no segundo dia, eu já comecei a apontar para isso. A gente sentou aqui, eu e Giovanni, e falamos, precisamos programar o planejamento. Peguei papel e lápis e falei, olha, a gente precisa focar na saúde mental dos abrigos, porque isso aqui vai desandar daqui duas semanas. Foi no segundo dia, eu acho, né? Daqui duas semanas não tem problema. Agora ninguém está tendo problema com isso. Isso foi na terça-feira. Não foi o segundo dia, porque é isso, a gente perde um pouco Dois, três dias depois que eu fui para lá. Depois dos resgates. E aí, uma coisa que o Eduardo trouxe de demanda foi, eu não posso ir para a briga sozinho, como médico. Não basta enfermeiro, não bastam pessoas da área da saúde que precisam de segurança. Porque sem segurança, sem apoio de segurança, a saúde não funciona. Acho que você pode contar um pouco disso, que a Renata Barreto nos ajudou. E aí a gente, por que a situação de segurança? Óbvio que a gente tinha vários médicos nos abrigos, já tinha, só que justamente pensando nessa desregulação emocional da população, e de novo, eu já trabalhei em várias dessas situações, tanto dentro de ambientes de internação psiquiátrica quanto prisão. A pessoa começa a se alterar, porque ela não pode fazer o que ela quer. Se a gente monta uma estrutura pequena, ou eu chego como médico em alguma dessas instituições, esses abrigos, e digo, eu tenho três horas para atender, eu posso atender alguns pacientes, sei lá qual é a minha limitação ali, sempre vai ter algum, isso acontece todos os dias no próprio sistema de saúde público. Precisa de ordem, o ser humano precisa de um pouco de contenção. A gente só não quer, a gente não gosta, a nossa tendência aos vícios, mas a gente precisa de um pouco disso. nesse tipo de situação, tu corre o risco, que foi o que começou a acontecer em canoas, que recebeu quase 8 mil, 10 mil desabrigados, sem um pouco de ordem, que eles começam a tomar conta. Tu não tem voluntariado, tu não tem sistema de saúde ou de segurança pública para dar conta. Por que a segurança? Porque a segurança, ela tem que vir antes da saúde, porque senão tu não consegue estruturar a saúde. Eu preciso ter um controle mínimo para saber se a pessoa, ó, se eu disser que tu vai ser o quinto atendido, tu tem que respeitar isso. Por quê? Porque alguém tem que estratificar se tu tem alguém de maior risco. Isso não tem, não existia. Os melhores abrigos que a gente visitou, então a gente fez uma, um passeio ao longo da semana, em 15 a 20 abrigos, oferecendo suporte logístico, então de medicação, de atendimento online, né? Inclusive conseguimos apoio da Renata Barreto para a gente conseguir tanto com verba, com material e segurança, né? Porque a gente ia oferecendo, a minha visão era o quê? Eu vou chegar em algum desses abrigos, eles vão ter fluxo nenhum de atendimento, talvez a gente precise de um segurança pelo menos para nos ajudar a ir organizando, então segurança, já treinado com essa prática. E os que melhor funcionavam eram os que estavam ao lado, junto, de algum batalhão ou unidade da Brigada Militar. Eram os abrigos mais organizados. Eram os mais organizados, e por quê? Pela lógica, ninguém vai querer dizer como aquilo tem que funcionar, né? O que a Brigada ou a segurança vai dizer? Não, a saúde vai dizer como funciona, mas aqui tem a garantia da ordem e da segurança. Então, é um caos, é um acidente, é um trauma que se inicia e que tu pode esperar qualquer coisa, o ser humano dentro dessa situação. Se tu junta isso com já situações socioeconômicas precárias, de saúde mental precária, como ela é no Brasil como um todo, a saúde mental pública no Brasil ela é horrível, ela é muito fraca. Não existe assistência. Imaginar dentro de um ambiente catastrófico desses, é pior. O Rio Grande do Sul é onde nós temos as maiores taxas de suicídio do Brasil. a cidade com maior número de suicídio por 100 mil habitantes é aqui no Rio Grande do Sul, inclusive em uma das regiões que foi afetada pelas enchentes. Então, existe toda essa questão que é cultural, que é social, que é política, que é econômica, que vai ser enfrentada ainda talvez durante anos no Rio Grande do Sul. Algumas pessoas falaram uma tragédia, a maior tragédia do Rio Grande do Sul. Não, a maior tragédia do Brasil. Porque essas pessoas, como vocês viram, retornando para as casas, eu acho que tem algo muito simbólico ali porque a casa fica sem cor, né? A casa, ela está pela lama e pelo... acho que é essa a sensação, tanto que não sabe o que é casa ali. Então, não tem cor mais. Eu vi, a gente viu e eu tenho muitos amigos que foram afetados. Ah, não tem mais cor. Nada. Absolutamente nada. Então, não sabe por onde começar a limpar, se deixar secar, vira uma argila, vira uma pedra. Então, realmente, eu não sei como seria, como eu enfrentaria isso, é mais fácil falar sempre de fora, mas é algo muito triste. E essa volta, acho que esse retorno das pessoas para as casas é onde eu vejo que, analogicamente, no momento que eu, das pessoas que eu atendia lá depois do barco, quando eu acalmava elas que caía a ficha, talvez isso aqui seja a parte de cair a ficha. Era outra vez que nós viemos ainda estava bem inundado ainda. Nós, inclusive, chegamos a percorrer um bairro de barco, as casas estavam submergidas, então a gente foi naquele cenário e ficou muito claro isso. Falou, esse ainda não é o cenário mais trágico. Mas quando as águas baixam, e aí a gente constatou dessa vez, aí é que vem um cenário mais trágico, assim, o imaginário da pessoa, ela ainda está com a imagem da minha casa, quando essa água baixar eu vou voltar. E quando a água baixou, teve lugares que não havia mais sequer casa, porque a estrutura cedeu porque não suportou. E as histórias são histórias muito difíceis, assim. Nós encontramos uma jovem de 15 anos que, num desmoronamento de terra, ela perdeu o pai, a mãe e o irmão. Só ficou ela. Nós entramos na outra casa de uma senhora, assim, são histórias que não tem como... Aquela história não apaga mais da minha mente nunca. Imagina aquela pessoa que viveu, que ela está no estado de choque ainda tal, que a casa dela foi arrastada com a família dentro pela correnteza. Ela não lembra de nada, mas ela só lembra exatamente que seis dias depois foram encontrados dois corpinhos dos filhos dela, crianças ainda, né? Então, são histórias muito, muito difíceis. Essa reconstrução psicológica, emocional, dessas pessoas. Eu estou falando aqui, doutor Eduardo, esse trabalho voluntário da parte da saúde, assim, os médicos, psiquiatras, psicólogos, existe algum cadastro, algum lugar onde... Eu mesmo tenho uma amiga que eu até convidei para vir, psicóloga, ela disse, eu não posso ir, mas eu posso atender online. Então, se houver como, eu me disponibilizo. Então, existe algum cadastro, existe algum lugar, as pessoas vão ouvir, vão ver esse podcast, existe hoje já algum cadastro que eles possam fazer? Sim, sim, eu tenho que deixar a Giovanna falar sobre isso, mas um dos alvos é que o pessoal até o conselho de psicologia se posicionou meio em cima do muro sobre os atendimentos online em relação, porque existe uma resolução que atendimento de urgência não deveria ser feito, mas eu sempre falo, a psicologia surgiu em atendimentos de urgência, se a gente parar para pensar, ninguém buscava essa demanda sem estar necessitando, então não faz muito sentido, ah, mas o online não tem como manejar, a gente tem como fazer isso tudo cada vez mais, estamos fazendo, estamos fazendo e resolvendo muitos casos que não poderiam aguardar o atendimento presencial dentro das demandas que a gente tem, a gente tem que pensar que não tem demanda para isso já normalmente, imagina agora, e a demanda não é diretamente aos afetados no início, porque quando a gente começa a divulgar isso, a gente sofre crítica de vários lados, no sentido de, tá, mas eles nem têm internet, eles não têm luz, eles não têm, sim, o alvo inicial, principalmente dentro dessas fases que a gente tanto fala, nem são os abrigados, porque os abrigados eles vão ter alguma demanda local ali, por quê? Porque qual é a primeira demanda? Vai ser comida, roupa e um teto, essa questão de saúde mental vem depois, então os nossos primeiros atendimentos nesse grupo que a gente juntou de psiquiatras, eles são voltados muito mais para as pessoas que foram para casas de parentes ou para os parentes dos desaparecidos, dos abrigados, e a Giovana começou a usar todo o know-how dela de gestão para organizar isso. O que nós fizemos foi bem simples e está disponível nos nossos perfis, então a melhor forma de chegar tanto para solicitar ajuda, passar por um atendimento como se você é médico ou psicólogo e quer se voluntariar é também pelo nosso perfil. Então, no perfil do Eduardo você pode pedir para entrar no grupo se você é profissional da área da saúde e aí o Eduardo conversa com a pessoa rapidamente, a gente fez uma seleção, a gente não coloca qualquer pessoa, eu não abro o link, você é médico, psicólogo, vem ser voluntário. Não, a gente conversa primeiro e entende se a pessoa está disposta, ela entende que aquilo ali é um trabalho voluntário e ela entra num grupo de WhatsApp em que a minha equipe vai começar a passar essas demandas das pessoas que estão pedindo ajuda e essas pessoas que pedem ajuda elas passam por uma triagem, elas têm que preencher um formulário. Muitos ficaram sem internet, sem celular, por isso que nos primeiros dias nós fomos nos abrigos, deixamos nossos contatos, meu celular até viralizou, chegou uma hora que eu entrei no Instagram para a gente, me manda mensagem só se você realmente precisa, porque o pessoal tem o contato da Giovana Mel e fica querendo conversar, sei lá, sobre cabelo, não dá. Então, nós fizemos esse contato com os voluntários e tem esses formulários para triagem. Aí, claro, acaba sempre que chega também um pedido por inbox ali, mais urgente no Instagram, mas basicamente pela rede social, assim, os primeiros dias até teve um meme nessas páginas de meme que era assim, a galera está tocando a cidade pelo WhatsApp e stories do Instagram e é basicamente isso que nós fizemos desde o dia 1, sabe, comunicação ali via rede social, graças a Deus existe a internet que nos ajuda. Então, podem nos chamar ali no Instagram que eu, Eduardo ou pessoas da nossa equipe vão responder e vão encaminhar. e é importante reforçar, os voluntários estão cansados, todos nós estamos muito cansados. Ontem as irmãs queriam gravar e eu falei assim, ah não, deixa eu ir hoje no salão fazer uma escova no cabelo, uma maquiagem, pelo menos parecer que está tudo bem, mas nós estamos muito cansados, então nós precisamos de ajuda. Os voluntários que estão lá também já atenderam muitas pessoas e nunca é um atendimento pontual, vai ali e atende 20 minutos, não, são pessoas que vão precisar de acompanhamento. Nós estamos com muitos abrigos ainda abertos. Olha, esse número exato eu não sei te falar, eu sei que a Ubra em Canoas, que é o maior, continua, o último número que nós tivemos de lá eram 6, 7 mil pessoas ali dentro e aqui em Porto Alegre o que me informaram foi que quase metade dos abrigos fecharam porque as aulas retornaram e acredito até que por uma questão de logística e gestão, tinham abrigos com menos pessoas outros com mais ou com vagas, eles tentaram juntar tudo. Só que uma coisa que foi ruim nessa história, até queria compartilhar isso com o pessoal que está nos assistindo, foi que muitas pessoas que não quiseram mudar de abrigo pela segunda, terceira vez ou que não quiseram se separar porque eles começaram a fazer abrigo masculino e feminino por uma questão de segurança e que eu acredito que é válido, sou super a favor, mas a família não quer se separar, foram para as estradas. Então a gente tem muito... Vocês chegaram a ver ali no Maitá e lá no Maitá que é uma região perto da Arena do Grêmio que até onde eu fiquei... Até ontem a água não tinha baixado ainda, não sei se chegou a baixar ali na região do Maitá. Onde nós passamos já estava seco, né? Tem partes que ainda estavam alagadas. É, tem partes que ainda estavam alagadas. Eu até preciso voltar lá porque eu fui lá umas duas ou três vezes entregar as jaquetas que nós compramos com o dinheiro da arrecadação do Instituto e nós conhecemos o Gil e a Cláudia e eles moram ali no Maitá. Eles tiveram que sair de um abrigo, ficaram super bem no abrigo 15 dias, mas tiveram que separar e falar, não, não vamos separar do meu marido e da minha esposa então eu vou para a estrada. E aí eles acamparam na estrada, passa uma ponte e ali no fundo ele consegue ver a rua da casa dele, a casa dele e o carro dele lagado. A gente tem essa foto. E eles trabalham com reciclagem. Então eles têm uma máquina, eles falaram que custam 130 mil reais essa máquina que estava embaixo da água. Porque muitas pessoas não perderam só a casa, só assim, né? Além da casa perderam ainda o seu comércio, a sua empresa, o seu meio de trabalho. Tudo, é. Então, assim, claro, pode parecer que a gente está numa situação de desesperança e aí eu acho importante também reforçar que conversando com essas pessoas elas falaram não, vai ficar tudo bem. Não, nós vamos conseguir. É impressionante a força dessas pessoas. Isso nos impressionou muito. Eles acalmaram. Não, porque eu acho que ali foi a situação mais... É uma graça especial. É uma graça especial porque a gente fica desolado, eles quase recebem a força, eles conseguem sorrir. Quando eu entrava, entrei na casa de um senhor, ele nos viu passar na rua e aí chamou, vem, entrei na minha casa emocionado. A casa não tinha nada, ele perdeu tudo, mas ele estava sorrindo, emocionado, por quê? Ele estava concentrado, porque a imagem de Nossa Senhora Imaculada Conceição Aparecida ficou intacta. Então, tudo está virado, mas a imagem dela ficou intacta. E eu disse, o que significa para o senhor? Significa que ela está com a gente e a gente vai conseguir tudo de novo. E ele sorria. E assim, ele não falou das perdas, não falou, mas falou daquele que para ele era um milagre. ontem também no abrigo a gente visitou várias pessoas e a senhora dizia isso para a gente. Irmã, sabe por que eu posso sorrir outra vez? E ela dizia, porque eu sei que Nossa Senhora está comigo. Então, é uma força, uma senhora. A gente foi chegando em uma casa, ela tirando, ela começou a dizer assim, ô minha filha, esse sofá era tão maravilhoso, eu não posso reclamar, nós vamos conseguir o melhor. Ela mesma parou e deu a volta, assim, né? Então, é algo sobrenatural, uma força que eles realmente têm que nos impressiona, nos impressiona. Isso é fato. Então, para não trazer essa sensação de desesperança, porque, claro, como a irmã disse no começo, o nosso trabalho aqui tem sido de tentar mostrar a realidade, a realidade está difícil, eu tenho muito trabalho pela frente, mas é bonito ver que muitas pessoas também estão ajudando, graças a Deus as irmãs estão aqui, ainda bem que Deus, provavelmente foi uma providência divina, me deu a oportunidade de estar aqui, ainda bem que eu falei, não, vamos lá, eu vou, acho que se eu tivesse um outro temperamento, uma outra história de vida, eu não teria abraçado a causa, eu falei, não, vamos embora, e ainda bem que tem tanta gente engajada, sabe, querendo ajudar, assim, isso dá esperança, e fala, não, nós vamos dar conta, nós vamos reconstruir o Estado. Foi como, acho que foram tantas pessoas que nós encontramos, mas alguém que falava, né, que essa tragédia, ele mora aqui, ele falou, eu estou vendo o melhor e o pior do ser humano, nós vimos muitas coisas difíceis, violência, muitas coisas, inclusive, de tentar ajudar e não conseguir, porque forças impediam, né, como a gente estava partilhando ontem, mas também vi muitas, muita solidariedade, vi muitos corações, acho que é um pouco o que o Victor Franco falava, né, quando ele fala sobre o ser humano, foi o homem que criou a câmara de gás, mas também é o homem que entra nela com a cabeça erguida com o Pai Nosso nos lábios, então, é muito essa resposta e a gente tem falado muito isso, gente, isso não pode ter sido em vão, toda essa dor, todo esse sofrimento, essas pessoas que perderam a vida, não pode ter sido em vão, no sentido, assim, uma oportunidade nos é dada, acho que como a Giovana falava, assim, não acredito em acaso, não acredito em coincidência, mas uma providência, então, assim, existe um chamado, existe uma oportunidade e nós devemos aproveitá-lo, Padre Lucas, estivemos com eles e, olha, a pandemia foi terrível, mas eu também preciso dizer que pós-pandemia foi quando eu voltei a ver essa basílica cheia de pessoas, a pandemia não deixou de ser um grito também de Deus, de chamado, de alerta, de volta, e acredito que transformar essa tragédia em testemunho também tem sido um grande desafio, a providência é tão impressionante, isso me marcou muito, duas jovens de 21 anos, elas, essa história, a gente, inclusive, fizemos um podcast com elas, elas ficaram muito compadecidas, tiraram as roupas que tinham para doar, tiraram as comidas, aí, de repente, um olhou para a outra, era uma amiga, e falou, a gente só vai fazer isso, a gente não vai fazer mais nada, e aí, nós podemos fazer mais, pediram a chave da diretora da escola, transformaram o ginásio da escola no abrigo, 21 anos, nós não entendíamos nada, como é que a gente monta um abrigo, vamos fazer, e quando elas montaram, assim, que estenderam, colocaram os colchões, os cobertores, fizeram uma dispensa com algumas comidas, não tinha ninguém, elas olhassem, e agora, quem é que vai vir para esse abrigo? A gente fez tudo, e quem é que vai vir para esse abrigo? Naquela noite, na madrugada, o dique foi São Leopoldo, rompeu, e o abrigo único que tinha foi inundado, começaram a chegar os caminhões do exército, ônibus com pessoas e pessoas para aquele abrigo, que elas montaram sem saber quem viria para ali, mas a providência agiu de maneira tão... Gente, mas e hoje? Eu sei que tem sido esse pedido de socorro, não acabou, ainda não acabou, tem muita coisa para ser feita, em que fase nós estamos agora e como as pessoas que estão nos ajudando e que estão nos escutando, estão agora assistindo, como podem ajudar? eu queria que a Giovana, o doutor Eduardo, pudessem orientar, porque as pessoas querem ajudar, só que às vezes também ainda não sabem como fazer, então que vocês possam orientar essas pessoas, tem vários projetos acontecendo, ontem a gente conheceu um projeto, era adote uma microempresa, olha só, adote uma microempresa, exatamente porque pessoas que perderam o seu comércio, perderam a sua empresa para poder recomeçar, então quem está assistindo agora, como pode ajudar nessa fase agora, estamos aí para começar a reconstrução? Primeira coisa que eu vejo que é muito importante agora, é trazer poder aquisitivo de dinheiro para o Estado, porque a economia entrou em colapso, poucas cidades ainda estão funcionando, tem turismo acontecendo, tem o Gramado, o Vento Gonçalves, e muitas pessoas perguntam, eu vou, viajo ou não viajo? Olha, se tem voo, vai, porque ali não está afetado, ali não foi afetado muito, dificilmente será afetado em uma região que não alaga, ainda mais Gramado, que é alto e tal, então venham para cá, esse é o primeiro ponto, segundo, consumam de empresas daqui, tem várias listas que estão viralizando aí de empresas, muitas pessoas estão divulgando para que o dinheiro volte a circular aqui e chegue na mão dessas pessoas, outra forma também, para quem trabalha no digital, contratar profissionais daqui que conseguem trabalhar online, é uma forma de ajudar, obviamente, assim, de forma mais distante, capacitação, quem puder oferecer capacitação, formação, cursos, para quem, para os jovens daqui que vão ajudar a reerguer esse estado, isso é muito importante, agora, obviamente, também as pessoas precisam de dinheiro, então, agora a gente tem direcionado todo o valor da arrecadação para a limpeza, mas também, para algumas pessoas, nós estamos mandando dinheiro mesmo, porque a gente precisa de dinheiro para, às vezes, o meu estoque de doação de colchão acabou, ontem acabou, não tem mais colchão em São Leopoldo, zerou, só que eu sei que tem uma família em Novo Hamburgo que precisa de um colchão, então, eu mando dinheiro para essa família, ela vai providenciar um colchão, às vezes, ela fala, não, eu nem preciso do colchão, eu durmo no tapete, mas, me arruma a geladeira o fogão, porque eu preciso me alimentar, então, tem muitas vaquinhas que estão rolando online, tem muitas famílias, eu tenho compartilhado o Pix de algumas famílias que eu tive contato, e, às vezes, a melhor coisa é direcionar dinheiro para a mão dessas pessoas, porque elas vão precisar, eu até comentei isso no Instagram, uma amiga minha entrou num ponto de distribuição de alimentos e roupas em Canoas, ela é dentista, uma dentista conhecida, a mãe dela é dentista há 50 anos em Canoas, e ela entrou ali para ajudar, então, ela fechou a clínica dela uma semana e ficou a primeira semana ali como voluntária, na hora que ela olhou para a fila, ela viu um senhor com a família ali na fila, ela falou, ué, o que ele está fazendo aqui? Mas ele tem uma loja de material de construção, eu reformei toda a minha clínica com ele, ah, ele não precisa de doação, aí ela, não, mas espera aí, a loja fica na rua tal que fica na Matias, eles moram na Matias, perto da loja, eles abriram uma outra loja em tal lugar que também alagou, eles perderam tudo, então, eu até comentei isso no Instagram, gente, se hoje, hoje eu, Giovana, tenho 15 anos de carreira, tenho uma casa legal, tenho um marido legal, tenho uma empresa legal, se hoje a minha casa inunda, meus equipamentos, a minha empresa que fica dentro da minha casa, embaixo da água, eu não tenho dinheiro para reconstruir do zero, tudo de novo assim, eu levei 15 anos para ter os bens materiais que eu tenho, então, por mais que a pessoa seja um empresário, empreendedor, ela vai precisar de dinheiro, então, essa ação de adote uma família, adote uma empresa, eu vejo que é a melhor coisa nesse momento e por um tempo, porque às vezes a gente faz uma doação pontual ali e fala, não, está resolvido, não, nós vamos precisar disso de forma mais consistente, então, quem puder, mesmo que seja uma quantia pequena, conseguir fazer, garantir aquele valor, entrar todo mês na conta daquela pessoa por um período, seis meses, um ano, eu acredito que é o ideal, assim, nesse momento, eu não consigo ver, não ser o dinheiro, claro, as orações, todo o trabalho espiritual, ele é muito importante, materialmente falando, o dinheiro precisa chegar na conta dessas pessoas, porque num estado ineficiente, o que já é ineficiente, a nível federal, e aí nós entramos no nível estadual, o Rio Grande do Sul está em colapso, a gente precisa colocar dinheiro na mão do povo. Sim, eu ia perguntar isso também, Giovana, porque a distância, a gente recebia algumas críticas, assim, a igreja no Rio Grande do Sul, então, a gente veio aqui e tivemos a oportunidade, encontramos Dom João, que é o acebisco de Novo Hamburgo, falamos diretamente com ele e testemunhamos, nós vimos em cada igreja onde nós chegamos, ali o salão paroquial tornou-se um abrigo, cada igreja tornou-se um centro de distribuição, então, a igreja aqui, de fato, assistiu os mais necessitados, os padres incansáveis, assim, encontramos os padres, muitos deles, até alguns que adoeceram, porque não pararam, então, assim, constatamos isso da parte da igreja, louvado seja Deus, agora, e da parte do, porque tudo que a gente comentou aqui foram iniciativas privadas, não é da parte do governo, é da parte do Estado, como foi o trabalho aqui? Eu só gostaria de complementar essa questão da igreja, que é muito curioso, eu tentei algumas vezes pegar doações em pontos de distribuição gerais aqui do Rio Grande do Sul, tem um local que chama Centro de Cultura Gaúcha, Centro de Tradição Gaúcha, e alguns CTGs viraram pontos de coleta, distribuição, de doação, aí, claro, eu tinha várias formas de onde pegar essas doações, tanto comprar com o meu próprio dinheiro ou como direcionar pessoas, eu fiz um cadastro de 800 pessoas que estão comigo diretamente, que estão nesses vários canos, então, o que que eu fiz? Eu comecei a criar um mapa pra direcionar, e eu tentei pedir apoio nesses CTGs, um dia que eu consegui um rapaz com uma caminhonete e ele fazia a logística pra mim, eu falei, bom, vai no CTG e vê se a gente consegue cesta básica, lá, né, porque eu vou pegar essa verba, então, e vou direcionar pra medicamento, enfim, e aí lá, chegava no CTG, ah, não, só pode tirar doação se tiver CNPJ de ONG, não, tem o CNPJ de empresa, tem como, como pegar a doação, não é, não, não, só ONG, eu falei, tá, então, você pode me falar onde é ONG, porque eu vou lá tentar pedir pras famílias irem lá retirar, aí você chega lá na ONG, não, não, você só pode pegar no CTG, eu falei, tá, então, eu vou precisar de um outro lugar, porque isso nos primeiros dias, eu ainda não tinha um ateliê, não estavam chegando caminhões pra mim, eu tinha dinheiro, mas, de novo, os supermercados estavam vazios, você não tinha uma cita básica pra comprar, você tinha um pouco de macarrão aqui, o, 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 o arroz foi limitado, só podia comprar um pacote de arroz por pessoa, e eu tava divulgando no meu Instagram, que eram pras pessoas mandarem doações pra cá pelos correios, eu sabia que estava chegando nos CTGs, bom, só que aí, depois eu fiquei sabendo que foi a defesa civil que controlou ali a administração do CTG, né, não é culpa do CTG, mas alguma negociação que aconteceu, o que que eu fiz? Paróquias, falei, não, eu vou pedir paróquias, então, eu vou atrás das paróquias, por quê? Eu, eu não tinha essa informação de como estava acontecendo, mas a gente começou a mapear, então, nós íamos pra um abrigo, passava numa paróquia, e chegou a acontecer de não ter roupa aqui, porque o padre Lucas das dores fez nosso casamento, nosso paroco, cheguei, padre Lucas, eu preciso de casaco de frio, hoje agora não tenho, antes da ação das jaquetas, ele tá, o que que eu vou fazer, o que eu vou fazer, já sei, fomos lá em Canoas, conseguimos, de novo com a brigada, fomos em Canoas e eu enchi o carro de roupa de frio pra trazer pra Porto Alegre, porque não tinha roupa de frio, e como é o nome da paróquia, lá de Canoas, esqueci o nome agora, São Cristóvão, São Cristóvão, a São Cristóvão, não sei se a senhora chegou aí lá, acho que na São Cristóvão não, ela fica bem na rodovia, assim né, São Cristóvão, então ela fica bem perto da rodovia, e é uma paróquia muito conhecida, porque elas fazem, fazem uma festa de São Cristóvão em Canoas, que vem caminhoneiro do Brasil inteiro, o salão, eu tenho vídeo, o salão paroquial, daquela, nossa, coisa mais linda, então as paróquias começaram a virar o nosso centro de apoio, a gente tem que agradecer muito, muito, muito aos padres, porque eles entraram na frente, assumiram a responsabilidade. Acho que esse hábito da caridade, inclusive, na gestão, dos abrigos, que foram criados em paróquias, funcionando muito melhor, mais respeitosos, mais adequados, os grupos que participavam, em vários que a gente fez, São Cristóvão foi uma gigantesca, está lá, assim, e muito bem organizado, quase 120, 130 abrigados lá, e muita coleta, muita organização, a comunidade muito presente, assim, bonito de ver mesmo, né, e as experiências que nós tivemos, dentro de centros de coletas, e os que vinham, ou eram administrados, ou cuidados pela, pela igreja, tinham organização diferente, era nítido. E nos recebiam bem também, porque alguns, alguns abrigos, que já eram mais, assim, que tinham uma ação do governo, mais de frente, acho que, por serem organizados, do jeito deles, eles já não queriam, a nossa atuação, então, na hora que a gente via, que o SUS estava ali, foi bom, que bom, que eles estão aqui, porque, tem um braço a mais, a gente não vai conseguir, abraçar todo mundo, mas também, tinha uma resistência, assim, a gente não podia, atuar, e os relatos, que eu ouvi de muitos seguidores, de diversos lugares do Brasil, foi que eles se cadastraram, eu não sei se foi pela defesa civil, ou qual o site que foi, mas para ser voluntário, ou o governo do Rio Grande do Sul, e nunca foram chamados, então, eu não posso dizer, como que está a atuação, do governo, tem alguma coisa acontecendo, esperamos que sim, mas eu não vi, efetivamente, essa atuação acontecendo, o pouco que eu tentei, eu tive dificuldade, eu já nem insisti muito. No dia 1, até hoje, 95% é o povo, ajudando o povo, a atuação, a gente sempre escolheu, diretamente, às vezes, de noite, a Giovana fala, tem uma família lá, no outro lado, dá uma hora daqui, um bairro perigoso, e tal, ah, Giovana, não é, calma, eu pedi, não, não, a irmã, a irmã, iniciou falando, se ela me empurrou, para alguma coisa, ela me empurra para tudo, eu entendo, como bom, equilíbrio de temperamentos, que bom, eu preciso disso, e faz muito bem feito, para estimular nesse sentido, então, a gente vai e é numa rua, que eu nunca ouvi falar, em Porto Alegre, numa quebrada, que está lá, com 15 pessoas dentro, para entregar um pote, uma lata de leite, a Giovana, ela está fazendo isso, pontualmente, não é só, chega e, não, a gente tem garantia, essa é minha garantia, que chega na mão de quem precisa. É, porque algumas pessoas, estavam colocando, que infelizmente, algumas pessoas, que não necessitam, começam a querer se aproveitar, um pouco, nesse momento, acho que alguns, em alguns centros de distribuição, tiveram que, foi o padre em, igrejinha, Três Coroas, não recordo agora, mas ele começou a ter, colocou um cadastro, colocou, para poder garantir, que realmente, as pessoas, que estão vindo, pegar alimentos, pegar, chegou a visitar casas, depois que já tinham, 30 cestas básicas, estocadas ali, então, a gente não vai mais, distribuir dessa forma, a gente não vai entrar, e começaram a mudar, começaram a abrir brechosa, às vezes na cidade, vendendo, falou, não, calma, que as pessoas, estão começando a se aproveitar aqui, existem as pessoas, que realmente precisam, podem estar passando necessidade, nesse momento, existem as outras, que no momento, não estão necessitando, estão se aproveitando, e começaram a cadastrar, enfim, a rever tudo isso, mas, que bom, que, né, estávamos ali, atentos, a esse chamado, do céu, eu gostaria, nesse momento final, assim, se os senhores pudessem deixar uma mensagem também, agora pessoal, assim, o que tudo isso também representou para vocês, o que tudo isso, eu sei que, isso mexeu com o Brasil inteiro, com o mundo inteiro, muito mais com vocês, que estão aqui, vivendo essa realidade, enfim, essa mensagem final, para as pessoas que estão nos assistindo, diante de tudo isso, que vocês vivenciaram, e estão vivendo ainda, a vida, né, olha, só reforçou, tudo aquilo, que eu já acreditava, no sentido, de como, viver a vida, né, então, primeiro, a gente não está aqui a passeio, essa vida, não é para brincar, não é para se divertir, eu costumo dizer, que é como se fosse um videogame, e eu sou o bonequinho ali, que tem que saber, qual é a regra do jogo, para quando chegar no fim, né, superar o poderoso chefão, ou no ser salva, que é o nosso objetivo, final aqui, então, isso só reforçou para mim, eu não estou na vida a passeio, a segunda coisa, que é muito importante, é a comunicação, então, que bom que nós temos a internet, que bom que vocês estão ouvindo, então, reflitam, compartilhem, levem essa mensagem, para todos nós, e é muito importante, escolher, de que lado você estará, na trincheira, então, graças a Deus tem o Eduardo, ainda bem que nós nos casamos, porque senão, eu não estaria aqui hoje, porque mais importante, do que a própria guerra, é quem estará ao seu lado, e as pessoas que você vai se unir, e o que você vai fazer, diante da situação, então, eu acredito que esse é o grande aprendizado, que eu vou levar, para o resto da minha vida, assim, só reforçou o que eu acredito, e que Deus me permita não esquecer, disso, jamais, para conseguir, compartilhar, com mais e mais pessoas, aí no Instagram, e nas redes sociais, bom, bom, Giovanna Eduardo, eu acho que é isso, agradecer a participação, agradecer a visita de vocês, ao estado frio, né, e eu quero também trazer, acho que, o meu ponto de vista, e a atenção, a questão da saúde mental, né, nesses momentos, e que são momentos que, de pesos diferentes, e sofrimentos diferentes, acontecem para todo mundo, e vão acontecer para todo mundo, e a gente comentava antes, sobre a desesperança, que para mim, inclusive, em critérios diagnósticos, de um episódio de depressão, eu acho que é importante falar sobre isso, porque, eu, inclusive, como da área da psiquiatria, eu sempre trago muito, a questão, para mim, né, e quando aparece, em consultório, para os meus pacientes, da religião, não só da espiritualidade, né, a espiritualidade, ela já vem sendo, eu falo, hoje em dia, que o profissional da saúde mental, que nega a espiritualidade, hoje, ele não é só, um ateu, um, né, alguém que não entende, não, ele não entende, de saúde mental, porque já existe, muita evidência científica, então, eu trago, a religião, que é a prática, da espiritualidade, de um jeito, correto, que é o que nos dá ordem, né, nos dá, regras, e o que fazer, e o que seguir, então, eu tento trazer isso, principalmente, baseado, no ponto de vista, inclusive, de São João Paulo, que, que, São João Paulo II, que, a fé e a razão, elas são coisas que elas têm que andar juntas, né, como duas asas do mesmo pássaro, que vai para o mesmo lugar, não é uma coisa ou outra, eu atendi uma paciente essa semana, que é uma pacientinha de longo tempo, e eu estou fazendo alguns atendimentos online, sociais, né, e a paciente, ela está na casa de um, de um colega, de um conhecido da igreja, que cedeu para ela, com a filha, com a mãe, e com uma cachorra, que, e perdeu tudo, não conseguiram voltar, porque a água ainda não baixou, esse tipo de situação, é muito difícil de manejar, o que eu vou dizer para uma pessoa, numa situação dessas, né, e, e a desesperança, ela é um ponto de corte, que, a coisa começa a ficar mais séria, bioquimicamente, psiquicamente, e, transcendentalmente, né, porque, quando a pessoa perde esperança, ela já perdeu tudo, como a irmã relatou, o, o, o morador da casa, que não existia mais casa, ele ainda tinha esperança, então, ele tem para onde olhar, ele tem onde, onde seguir, e, querendo ou não, não tem como lidar, eu acho muito difícil, né, talvez os colegas vão, me contrariar por várias linhas, mas, é muito difícil de lidar com processos desses, que são parecidos com um luto, com algo que a gente não queria, com uma perda muito grande, sem fé, sem esperança, não tem como, sabe, por melhor que seja a abordagem teórica, dentro da psicologia, falta algo, né, porque eu falei para ela, olha, eu não tenho como te garantir, que a gente vai conseguir reconstruir tudo isso, não tem, não tem, não tem como te dizer, vai dar tudo certo, mas eu te garanto, que tem esperança, de levar, e sentir o que tu está sentindo, de um jeito mais leve, do que tu está sentindo, que é o que a gente tenta trazer, o que eu tento trazer para os meus pacientes, no dia a dia, então, não, não é uma coisa ou outra, acho que a saúde mental tem que ter essa atenção, e juntar as duas coisas, procurar o médico, procurar o psicólogo, quando é necessário, junto da prática, da religião, não é uma coisa ou outra, e ficar atento, sempre, a essa questão da saúde mental. Perfeito, gente, quero agradecer a vocês aqui, por nos dar também esse espaço, essa oportunidade de entender melhor o que aconteceu, o que está acontecendo aqui, e também você que nos assiste agora, com certeza, no coração, desejo de ajudar, também de fazer algo, pelos nossos irmãos aqui, gaúchos, nesse processo agora de reconstrução, como eu falo, material, espiritual, e também psicológica, procure seguir, e nós vamos deixar aqui o perfil do doutor Eduardo, o perfil também da Giovanna Mel, e com certeza lá, vocês também saberão como ajudar, de maneira concreta, nesse momento de reconstrução aqui, do estado do Rio Grande do Sul, tá bom? Deus espague mais uma vez, Deus espague também você que esteve com a gente, compartilhe esse vídeo também, para que esse podcast possa chegar a mais corações, e possamos unir mais forças aqui, nesse momento de necessidade, nesse momento de reconstrução, do estado do Rio Grande do Sul. Deus abençoe vocês, e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.